Música Fala ai galera Aqui é o Felipe vindo hoje com mais um mod da Gwenny né Esse mod é o mod esperado aí né Eu tava querendo muito esse mod né Vocês estão vendo aí pelo início e pela abertura Que tá bem foda esse Gwenny né Eu não entrei ainda no mod pra ver como que tá né Mas parece que tá bem legal E vamos descobrir junto É eu vou deixar o link do mod na descrição pra vocês baixar tá E lembrando que quando eu trago mod não é pra zerar E sim mostrar a decoração da casa Beleza e vamos que vamos Começou aqui né no primeiro dia Vamos ver como que tá aí a Gwenny Venom né Quem não sabe Venom é o vilão do Homem-Aranha Aquele Homem-Aranha negro lá que tem no filme Spider-Man Pra quem não sabe tá Já vamos olhar aqui a decoração Tá bem bonito mesmo Tava esperando muito esse mod Olha só cara Que coisa linda Olha isso Meu Deus do céu Um dos melhores mods que eu já Que eu tô trazendo pro canal aqui tá É Um mod bem mais Um mod foda que eu trouxe também A Gwenny Corre 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 porque eu não quero morrer agora Olha isso cara Olha isso cara Outro mod foda que eu trouxe Que eu trouxe pro canal Foi o Gwenny do futuro Caralho Vocês ouviram Se eu tô arrepiar aqui Tudo aqui Cadê ela gente Olha lá Dá até medo Olha Caralho Dá até medo Olha Meu Deus do céu Dei uma travada aqui Ela vai me pegar Uma vai me pegar Merda Ah só caí mano Nossa que raiva Então vamos aqui pro segundo dia Olhar É Os outros cômodos Como eu disse A decoração tá bem bonito mesmo Eu gosto muito de preto gente A minha cor mais preferida é preto E Tá bem da hora esse mod Quadro aqui Quadro aqui Televisão Tá bem bonito mesmo Olha o livro Vamos olhar aqui Partelo tá ali Olha só esse carro Gente do céu Olha ele Meu Deus do céu Tá bem bonito mesmo Tá chique Vamos olhar o celeiro Pra ver como que tá O corredor aqui não mudou muito Né Então vamos ver como que tá Aqui esse celeiro Né Outra parte da arma O bife tá ali Nossa Que coisa linda Meu Deus do céu Tá perfeito mesmo Então partiu Vamos montar a arma Pra gente derrubar a Gwen E Pegar o urso Tá Tá Esse barulho aqui O carro tá bem bonito O carro tá bem bonito mesmo Passou o lino né Ai caraii corre Corre Corri porque o bicho vai pegar Pegar o livro Ai, pegou ele Filho da puta Que susto Eu queria Olha só ela Eu vou deixar ela me bater, tá galera Pra encerrar o mod Tem um lugar que eu ainda não vi Eu não sei Tá Ah, tem essa parte aqui, né Tá bem bonito aqui embaixo, gente Decoração linda Perfeita decoração A alavanca do poço, né Olha o Teddy, cara Vamos ver Vou chamar a Slenderina pra cá Lembrando, tá galera Que eu sempre deixo o link do mod na descrição, tá E se você tá gostando desse mod aqui, né Dá aquela moral com o seu like Seu like me ajuda muito Então se você curtiu o mod Não esqueça do like, beleza Cadê a Gwen? Olha só Não dá pra ver o olho dela vermelho E com essa cena linda aqui Clássica do Venom, né Eu vou encerrando o mod, beleza Falou, galera Fui